O homem que mordeu o carro Pior título de sempre, vamos a isso Título deste episódio, desafios e encolhimentos É pelo menos minimamente interessante É isso Vamos ter de falar do novo desafio das redes sociais Como quase todos Eu fiquei a saber assim, entrei aqui no estúdio Foi Elsa que me disse Como quase todos começou o giro E vai crescendo em direções imprevisíveis E em alguns casos, francamente estúpidas A coisa começou com um humorista americano Chamado Shigi, eu não conhecia Este jovem, ele foi o primeiro A fazer o In My Feelings Challenge Dançando ao som da canção In My Feelings de Drake Eu por acaso esqueci-me de pedir para pôr-nos aí a canção à mão É a coisa que eu consigo arranjar O que este tipo Shigi faz é dançar Ao som de In My Feelings Numa estrada com carros a passar atrás dele E os carros não passavam Bastante perto dele Isto entrou num crescendo insano Daí a pouco havia um tipo A pegar no conceito Ok, dançar o In My Feelings Drake, check Numa estrada, check Só que, no caso deste Em cima de uma moto em movimento Houve um tipo a dançar o In My Feelings Do Drake Em cima de uma moto em movimento E eu digo Não tentem isto em casa Até porque andar de moto em casa é difícil Há também uma jovem Que pretende dançar o In My Feelings Numa estrada Só que saindo De um carro em andamento Não sei se viste esse vídeo Não vi ainda A música começa a tocar Ela abre a porta do carro E não consegue, obviamente, dançar É o vídeo mais anticlimático de sempre Porque ela abre a porta do carro E cai Desaparece Isto é outro nível de perigo, não é? Aquele nível de perigo A que eu gosto de chamar Seleção Natural Celebridades começaram a fazer isto Millie Bobby Brown A Eleven da série Stranger Things Faz a dança a sair de um carro Só que não em andamento Eu preciso da Season 3 Também eu Está quase Sabes que tu és responsável Por uma das últimas diretas da minha vida Sim Que foi quando tu disseste Aqui há uns anos Há dois anos Sim Olha Vasco Há uma série que tu achas Que vais gostar Chamada Stranger Things Vê E eu deitei-me Há uma da manhã E foste para fora Ao lado da minha mulher Ela adormeceu E eu disse assim Vamos lá dar aqui uma hipótese No meu telemóvel É essa série chamada Stranger Things Sim E eu vi o primeiro episódio E depois vi o segundo E depois vi o terceiro E quando dei por mim Tinha acabado de ver o sétimo E era de manhã Pois claro E eu Maldito sejas, Margo É verdade Mas o que é que faz a Bidlop? A Eleven faz uma dança Sai de um carro Só que não em andamento O que me parece bastante inteligente Da parte dele Sim Lá está Depois o que é que temos mais? Steve Aoki O famoso DJ Faz a dança Em cima de uma prancha de surf Puxada por um barco E não cai uma única vez É incrível Incrível Se ele cair Teríamos de alterar A ordem das letras do apelido dele Steve Aoki Para Steve Caio Eu sabia que esta piada era estúpida Mas ao ouvi-la sair da minha boca Percebi que ainda era mais Porque é uma piada que no Word É muito fácil de fazer Mas depois quando verbaliza as coisas Se calhar é muito estúpido É isso Mas olha Põe-nos pela coragem Claro Claro que sim O meu vídeo favorito E aparentemente insuperável É o do Will Smith Ele está em Budapeste Em trabalho E então Ele escala uma ponte E vai para cima de um monumento dançar É o vídeo mais complexo Com este desafio Porque toda a gente está a fazer isto Com um telemóvel E o Will Smith A da altura Usa um drone Para filmar lá de cima A fazer a dança Eventualmente nós vamos ter de fazer isto Ai que eu sou o Will Smith Ai que eu tenho um drone É quase isso Eu acho que nós vamos ter de fazer isto Proponho o seguinte Proponho Para aumentar o risco Vamos para um sítio Onde haja espaço Ok? Na NFC vê muito movimento E eu Vou estar a dançar E tu Vasco Vais para o volante de um carro Fazer tangentes à minha pessoa Sempre que não tens carta Espera aí Tangentes que Dado que não tens carta Poderão passar A transformar-se em atropelamentos Mas tu queres um sítio vazio Sim, sim, sim E estou com um carro à minha volta Mas o sítio vazio não tem gente Viste? Obrigado Mas tu queres que eu conduza E faça tangentes à tua pessoa Sim E enquanto eu danço isto Ok Então olha É muito arriscado O que é que eu proponho Vamos fazer isso Mas aquilo que eu proponho É que antes Pá, digas a vez ao teu filho Está bem? Despede o teu filho Acho que tem um bom seguro de vida Se calhar Se calhar Vamos ali à multiquera Ou coisa assim Falamos com as pessoas E depois vamos a isso Está bem? Está bem, está combinado Bom, vamos ter falado O que está a passar em Inglaterra Eu estive lá a semana passada E confirmei Está um calor do cacete O calor que não temos aqui Está lá 30 graus E mais de 30 graus O que está a deixar Parte dos ingleses De rastros Porque eles não estão habituados A temperaturas tropicais No entanto Está a ser registado Um fenómeno incrível Nos homens Eles estão a ficar com aquilo A que já se chama Summer Penis O que é isso? O que vem a dizer isto Não, não significa Que a masculinidade deles Aparente tons bronzeados Significa que Está a acontecer aos pênis ingleses Exatamente o oposto Que acontece Ao órgão sexual masculino Quando disposto ao frio Ah, ok Graças à onda de calor Os pênis ingleses Estão aparentemente maiores Ok Parece que não é só uma impressão Parece que a ciência Tem uma explicação para isto Oh dear, I'm sorry Oh dear, what's going to happen With your penis? Isto é isto é uma situação Que ele está a falar Não é? Com o seu marido O que se acha Oh dear, what's going to happen With your penis? I think it's quite big Tão fleubático O frio excessivo Retrai, não é? E o calor Expande Expande É um bocado como O fermento dos bolos No forno Exatamente É isso Esta questão foi levantada Pela revista Mel Magazine Não faço ideia Que revista é esta Uma cronista da revista Tracy Moore Cruzou-se com vários Depoimentos de homens britânicos Espantados no Reddit Coisas como Tenho medido E constato que fica maior No verão E mais pequeno no inverno Mais alguém nota flutuações Ao longo do ano Peça bolsa Por acaso nunca tinha pensado Na palavra flutuações Adaptada a este tema Sim, sim, sim Nem eu Nem eu A revista coercionou Magníficos depoimentos De homens curiosos E espantados Trocando possíveis explicações Durante intermináveis posts Que mostram que de facto Este é um dos nossos Temas favoritos Um homem diz Creio que se trata De um sistema do corpo Para regular as temperaturas ideais Está bem Outro diz A mim acontece-me Apenas nos testículos Quando está calor Descem Como se estivessem Tendo a chegar Maus joelhos No inverno Ou em dias frios Parecem dois pequenos Cérebros rijos Está giro São ótimos depoimentos Teve de vir um médico Explicar isto de uma maneira Um bocado mais deprimente Um urologista Intervistado pela revista O doutor Jamie Bramett Diz que os homens Diz que os homens Não podem ter ilusões De que a sua masculinidade Cresce no verão Não Diz ele Nós temos um E é do mesmo tamanho Toda a vida Ok A não ser que se faça Uma expansão de memória Como se faz um computador Boa Metes mais uns gigas Mas pronto Sempre do mesmo tamanho Então só se contrai Quando está frio Porque o nosso corpo Quer manter a temperatura ideal O mais quente possível E por isso é como Se o nosso corpo Se auto aconchegasse É como se o nosso Wolfgang Amadeus Mozart Continuamos com os computadores Claro Como se ele estivesse A enroscar-se numa manta Num sofá Por isso é que fica mais pequeno Estás a ver Quando vais para uma piscina E a água está muito fria Ou quando vais para o mar E sais E pensas O que é que está a passar aqui? Nada Desapareceu No fundo ele está A aconchegar-se lá dentro Estás a ver Está como dizer Está tanto frio É isso É isso É como se ele estivesse Numa manta Num sofá No inverno Nós no inverno Parecemos genericamente Mais pequenos Quando estamos feitos Numa bola Num sofá A ver séries É isso que se passa Aqui em baixo Quando está frio O nosso Ludwig van Beethoven Está recolhido A ver séries Eu ainda não vi A casa de papel Mas o meu pênis Viu tudo No inverno Viu tudo É que nem vi pocas E é terrível Uma pessoa depois Acorda à meia da noite Com milho nas varilhas Não, não, não Eu gostei Gostei desse risco Mordeu Nunca É isso só É isso só É isso só É isso só